Carro Vendez, agora aqui na 15 de novembro, porque eu estou na Nissan Barigui, porque você merece levar para a sua garagem um Nissan Zero Kilômetro e esta é a semana para você fechar um grande negócio, porque tem promoção aqui na Nissan Barigui, bom dia Marçal. Bom dia, bom dia, como sempre aqui na Nissan, no grupo Barigui, na rua 15 de novembro, as melhores ofertas da cidade, temos as melhores condições, as melhores taxas, entrada facilitada e é claro, a melhor avaliação da cidade. Taxa zero para toda a linha com apenas 60% de entrada, isso mesmo, pagamos a Bela Fica no seu usado? Sim, acima de 2015 com baixo quilometragem completo, então está esperando o que? Vem aqui para a Nissan da rua 15 de novembro. Vem para cá porque as melhores ofertas estão aqui, vale a pena, olha só a primeira, para esta semana tem Nissan March 1.0 modelo SV, a partir de 47.900, 47.900. Para esta semana, na Nissan Barigui da 15 de novembro, tem Nissan Versa 1.0 modelo S por 51.900, apenas 51.900. Agora, olha só esta outra super oferta, Nissan Center SV por 89.900, apenas 89.900. É a semana bombástica de ofertas na Nissan Barigui da 15 de novembro, mais uma super oferta, Nissan Kicks S, este é o modelo mecânico por 73.900, só 73.900. Agora, para fechar as ofertas da semana bombástica da Nissan Barigui da 15 de novembro, nós preparamos para você a nova Nissan Frontier SQ a partir de 123.900. É uma semana imperdível para fechar a melhor negociação aqui na Nissan Barigui, Marçal. Exatamente, é uma semana espetacular, condições imperdíveis, taxa zero para toda a linha, então não perca tempo, porque quem testa Nissan, compra, venha para cá. Vem para a Nissan Barigui, afinal de contas, japonês de verdade é aqui. Vem para a Nissan Barigui, afinal de contas, japonês de verdade é aqui.